Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é de comprinhas feitas lá no Brás, mas antes eu quero dar algumas dicas pra vocês, compartilhar algumas coisinhas com vocês, tá bom? Primeiro de tudo, foi a minha primeira vez indo até o Brás, foi a minha primeira vez pra conhecer o Brás, fazer compras lá. É um lugar barato? Sim. Eu nunca vi um lugar tão barato. Eu já fui algumas vezes fazer compras na Bolívia e nem se compara. Consegue ser bem mais barato que a Bolívia, o que é, assim, incrível, né? É bem baratinho mesmo. Então, sim, gente, é muito barato, é um lugar bem barato mesmo, é revoltante o quanto é barato, principalmente se você for lojista, se você vai comprar pra revender, porque aí o preço de atacado é ainda mais baixo. Eu fui em pleno sábado, o que não é uma boa dica. E aí eu cheguei antes das 7 da manhã lá. E antes das 7 da manhã, tava super ok, super tranquilo, eu consegui, gaguejando, né? Eu consegui ver todas as lojas, fui nos shoppings, a feirinha dava pra andar tranquilamente, os shoppings estavam vazios, a feirinha da Concórdia, que é logo que você sai do metrô, tava vazia. Então, antes das 7 da manhã, foi o horário que eu cheguei lá, acho que eu cheguei umas 15 pra 7, tava muito bom pra andar. Só que o que eu fiz? Eu pensei assim, vou conhecer as lojas, conhecer os lugares, depois eu pego a minha listinha de compras e compro nos lugares que eu achar melhor. Grande burrice! E aí eu pensei assim, agora vou fazer as minhas comprinhas. Catei a minha lista de compras e ficou impossível andar. Quando eu me dei conta, eram tipo 9, 8 e meia, 9 horas, que foi quando eu resolvi fazer minhas compras. E é assim, gente, parece que o Brasil inteiro estava lá. Ficou impossível de andar naquele lugar. Impossível, impossível, impossível. Eu olhava assim, ah, eu quero comprar tal coisa. Aí eu olhava pra entrar na loja, ou entrar no shopping, e tipo, não dava. Simplesmente não dava. Feirinha da Concórdia, tentei entrar, mas não dava. Simplesmente não dava. Não dava, não dava. Porque era gente nas lojas, gente no shopping, gente na rua, na feirinha da rua, na calçada, tipo, era uma calçada assim. E gente vendendo desse lado e desse lado. A gente tinha que andar em filinha, sabe, um atrás do outro. E eu nunca vi tanta gente na minha vida. Que loucura! Então, acho que é por isso que os lojistas vão de madrugada. Porque na hora que as pessoas, né, acordam, é impossível andar lá. Impossível, de verdade. Então, eu não consegui fazer comprinhas legais. Mesmo assim, foram coisas baratas. Só que eu sei que eu poderia ter pagado ainda mais barato se eu tivesse conseguido entrar nas lojas que eu achei. Mas como eu não consegui, eu simplesmente comprei, porque senão eu não ia comprar nada. Então, eu fiz poucas compras, mas algumas coisas bem legais, tá? Vou mostrar pra vocês agora. E eu espero que vocês gostem. Vou começar por maquiagem. Então, eu vou começar por esponjinhas de make, que eu uso bastante essas esponjinhas aqui. E o que eu mais gosto é que eu uso elas molhadas, então elas triplicam de tamanho. E olha que coisa mais fofinha, ó. E essas esponjinhas estavam 3 por 10 reais numa lojinha aqui, lá no shopping Pajé, Galeria Pajé, eu acho. Lembrando que eu comprei tudo no varejo, não comprei nada no atacado, né? Comprei também essa base aqui da Cube Rose, que eu já tava querendo há um tempinho. E eu paguei 10 reais, mas eu tenho certeza, eu sei que em alguns lugares estava bem mais barato, tipo 8, 6. Só que... Não deu. Eu não consegui entrar onde estava mais barato, então eu acabei comprando mesmo assim. E 10 reais eu acho bem barato, pela qualidade dessa base, né? Comprei também isso aqui, ó, que é um pincel em formato de peixinho, que eu queria muito e foi 10 reais, então eu achei bem baratinho, e ele é lindo. E eu queria muito esse formato pra fazer contorno. Ó, ele é assim, ó. E o legal é porque ele encaixa... Ai, meu Deus, cabelo grudado aqui. Ele encaixa certinho aqui, ó. Pra fazer o contorno. E aí eu comprei uma cartela enorme de estilo pochiço, porque eu achei eles incríveis e estava 10 reais a cartela, ó. E eles são bem grandões, bem peludões, ó. Por isso eu comprei. Eu amo cílio, né? Vocês sabem. De maquiagem foi isso. Agora vamos pra acessórios. Eu estava precisando muito. Então até fiquei feliz, porque eu queria muito. Ó, comprei essas argolas. Olha que coisa mais perfeita do mundo. Foi 10 reais. Comprei esse kit aqui com muitos brinquinhos, ó. E olha que coisa mais linda esses brincos. Foi 10 reais essa cartela com todos esses brinquinhos incríveis de lindos. E eu comprei essa cartela aqui, ó. Que vem tudo isso por 8 reais. Então, tem brinquinhos pequenos, argola, coração, argola menor. E os brinquinhos pequenininhos, ó. Por 8 reais. Achei super, super baratinho. E aí eu comprei colares. Comprei dois. Esse aqui, porque eu amei a cor dele, ó. Ele é daquele estilo de colar duplo, né? Pera aí. Ó. Deixa eu tentar mostrar. Ele fica assim, ó. É uma pedra mais azul com rosa, ó. Achei ele lindo demais. Ó, ele fica assim. Muito lindo, né? Eu amei esse colar. E vocês sabem que eu amo colares, assim, mais compridinhos, né? Então, eu comprei também um compridinho. Que foi esse aqui, ó. Que aí ele fica assim, ó. A gargantilhinha fica presa aqui. E aí a outra parte fica assim, mais soltinha. Ah, esse aqui foi... Foram 10 reais os colares, tá? Ai, deixa eu tirar daqui, senão eu vou derrubar tudinho. Nessa loja que eu fui, comprei os acessórios. Se chama LM Acessórios. E é imenso, imenso, imenso. E eles tinham várias promoções legais. Tipo assim, 3 brincos por 10 reais. Aqueles conjuntos com 3 anéis iguais eram 3 conjuntos por 10 reais. Ou 4 anéis por 10 reais. E aí eu comprei os 4 anéis. Então, eu vou mostrar. Foram 4 por 10, tá? Esse aqui, que na verdade é assim, ó. É uma cruz. Aí eu peguei esse segundo aqui. Esse aqui, de coração, que eu amei. E eu peguei também esse aqui, ó. Que é... Deixa eu ver se foca. Que é um love com uma pedra, ó. Tá escrito love e tem uma pedrinha. Então, foram esses anéis 4 por 10 reais. Então, eu acho que foi assim, baratinho, né? Bem baratinho mesmo. Andando lá pela rua, no meio da muvuca, parei numa banquinha e comprei meias. 4 por 10 reais. Agora vamos pra parte das roupas. E assim, é muito barato, mas eu não consegui comprar muito. Então, no meio da muvuca mesmo. O Daniel que teve que pedir pra mim, porque eu não conseguia, tipo, falar com o cara da banca de tanta gente que tinha. Aí eu comprei essa calça aqui, ó. Ela é cintura alta. Eu uso 38. E essa calça foi 30 reais, ó. Olha que bonita. É uma calça. Ó. Ó, perninha bem justinha. E eu amei. Comprei essa sainha aqui. Tem uns detalhes, um babadinho aqui. E o mais legal dessa sainha é que ela vem um short, ó. Por baixo. Então, ela é... E ela estica muito. E essa sainha foi 25 reais, mas eu vi depois vendendo por 15 em outra banca. Não sei se tinha short, né? Porque essa aqui tem o shortinho que facilita a vida, ó. Ela já vem com o shortinho. E aí eu não sei se na outra banca, que eu vi lá baratinho, se tinha o short também. Mas eu amei. E eu comprei um vestido maravilhoso. Olha esse vestido. Ah, peraí. Ele é assim, né? De alcinha. Ele tem bojo. Ele é todo lindo, ó. Atrás, eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, ó. Ele fica todo trançado nas costas. E aí deixa eu tentar mostrar, ó. Ele é longo. E na barra tem cactos. Ó. E ele tem uma fenda na lateral. E tem fogo. E esse vestido foi R$35,00. O que eu achei muito barato, né, gente? Olha que maravilhinho desse vestido. Tô louca pra fazer um look pra vocês. Então, me sigam aqui no Instagram. Porque aí quando eu postar o look desse vestido, vocês vão ver como ele fica no corpo. Já adianto que fica musa. Ele é lindo demais. Ai. Eu tava muito querendo um vestido longo. E esses cactos aqui, eu amei. Cactos e suculentas, né? E uma das coisas que também tava na minha lista era comprar uma mochila. E aí eu acabei escolhendo essa aqui. Eu acho que não vai dar pra ver no vídeo. Mas ela é holográfica. Ela é preta e holográfica. Então, ela é levemente holográfica. Ah, acho que no vídeo não vai dar pra ver. Mas conforme vai batendo a luz, ó. Ela fica roxinha, fica azul. Conforme bate a luz, ela dá umas nuances diferentes. E aí ela tem um bolsinho aqui. Ela tem aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. É uma mochila pequena, assim. Eu não queria nada muito exagerado. Dentro ela é assim, ó. E tem um bolsinho aqui. E aqui do lado ela também tem bolsinhos, ó. Então eu queria muito uma mochila. E aí eu acabei optando por essa aqui, que é pretinha básica. Mas ao mesmo tempo é fashionzinha, porque ela é holográfica. Ah, e a mochila foi R$45,00 numa banca de um chinês. Que eu não me dei o desconto. Fiquei chateada. Bom, essas foram as comprinhas que eu fiz por lá. Muito, muito, muito baratinhas. Vale super a pena. Só que a minha dica é... Ou você vai de madrugada, que é o horário que os lojistas vão. Ou você faz as suas compras assim. Chega igual eu cheguei antes das sete. E faz as suas compras até 8h30, 9h. Acho que esse é o horário limite. Com certeza durante a semana não é tão movimentado igual eu tava. Porque eu nunca vi tanta gente na minha vida. Porque eu fui em treino sábado. Mas aí você... Acho que se você fizer as suas comprinhas antes, você consegue... Comprar mais, ter mais facilidade. Como eu disse pra vocês, essas foram as minhas comprinhas. Mas eu vi lugares vendendo bem mais barato. Vale super a pena ir no Brás. E com certeza eu vou lá de novo. Só que aí eu vou ser mais esperta, né? Tudo bem, né? A primeira vez sempre é assim. Mas com certeza eu vou ir lá no Brás de novo. Bom, é isso. Essas foram as minhas comprinhas do Brás. Me desculpem por esse vídeo longo. Por ter falado demais no começo. Mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que tá rolando o sorteio lá no meu Instagram. O sorteio vai ser realizado dia 29 de 11 de 2018. Nesse Insta aqui. Então eu tô te esperando por lá. Combinado? Se você gostou do vídeo, dê joinha pra eu saber que você gostou. E aí a próxima vez que eu for eu tento mostrar mais como é o Brás. E... Se é a sua primeira vez, inscreva-se pra ser parte da nossa família. Beijo. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.